E aí, tudo bem? Vinícius Cardoso da Atualizo pra mais um vídeo. Vinícius, como é que eu faço pra achar os meus empréstimos que eu tenho no Banco Itaú? Como é que eu faço pra ver? Quero ver todos os contratos que eu tenho abertos, então, dar uma analisada. Como é que eu faço? Não te preocupa, eu vou colocar a telinha do meu celular aí e nós vamos ver juntos. Telinha aí. Pessoal, olha só. Esse aqui é o aplicativo novo já atualizado do Itaú, tá? De repente, o teu deve ser um pouquinho diferente. Gente, existem tipos, mas o fundamento é o mesmo, ó. Tu vai em menu. Agora, a gente vai na opção crédito, ó. No quarto botãozinho, crédito, ele vai estar disponível, ó. Aqui é os outros botões, só que a gente vai em crédito, que é o quarto botãozinho. Agora, a gente vai acessar a parte empréstimos, então. Agora, ó, a gente vai baixar e vai em meus contratos. Tudo que tu tiver de empréstimo vai estar aqui na aba meus contratos, que no caso não tem nenhuma. E aí tu vai aparecer limite de cheque especial, empréstimo disso, empréstimo daquilo. Vai estar tudo aqui disponível, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado desse vídeo. Se sim, deixa o teu like, se inscreve no nosso canal. E até o próximo vídeo aqui do canal. Valeu! E aí E aí Tchau.